Olha, você quer muito, mas não faz nada. Cara, isso acontece com a maioria das pessoas. Nós geralmente queremos o máximo, queremos o melhor. Mas recebemos proporcionalmente aquilo que nós fazemos. Então, à medida que você vai fazendo, você vai recebendo. Por exemplo, você adora receber um sorriso, mas você está sorrindo para as pessoas? É muito legal quando alguém que você admira te dá um bom dia, mas você tem dado um bom dia para as outras pessoas? É muito interessante quando a gente fala de semelhante, que Deus está em cada um de nós, mas você tem dado um bom dia para Deus, para outros semelhantes? Independente de quem seja o outro semelhante, se é alguém que está deitado na calçada, ou se é alguém que você nunca viu, mas deu de cara com você, você deu um bom dia, você dá um bom dia no elevador? Você tem... Todos nós queremos muito, né? Todos nós pedimos muito, né? Mas agradecemos o pouco, que geralmente fazemos muito pouco. Então, faça aquilo que você, com certeza, vai ter de volta. Faça o melhor para o outro. Dá bom dia. Sorria. Trate o outro bem. Queira o melhor para o outro. Produza o máximo da sua capacidade física. Seja feliz. E compartilha isso com mais alguém. Então, é natural. E eu acho que é um direito de nós queremos mais. E é tão simples você conseguir alcançar esse objetivo. Basta que você também faça mais. Então, se você quiser um pouquinho mais, passe a fazer, porque vai voltar para você. É simples assim. Vida real. A reciprocidade sempre será verdadeira. Deus não sacaneia ninguém. Aprenda a trocar gentileza. Lembra aquela coisa? Gentileza traz gentileza. Então, alegria traz alegria. Simpatia traz simpatia. Gestos positivos atrai positividade, que tem a ver com espiritualidade. E você começa a crescer de dentro para fora. Então, todos nós podemos um pouquinho mais. Comece a fazer um pouquinho mais. E com certeza você terá um montão de volta. Eu vivo assim. E desejo o mesmo para você. Bora lá? Vamos juntos. Vamos fazer um pouquinho mais. Um montão mais. Um montão mais.